Olá, que tal? Aqui é o Lauletiano de Castro Bicho. E aí, como é que você está? Espero que bem. Estou aqui por causa de você também agora. Ah, agora estou fazendo outro vídeo. Estou falando com você. Sim, você querida, sim. Pra tocar, pra aprender, tem que nascer com dom. Pode parar com isso. Não existe essa conversa de apenas quem nasceu com dom. Eu ia escolher algum aluno pra poder colocar aqui como exemplo. E percebi de que era desnecessário, porque eu sou o maior exemplo. Quem sabe da minha história, sabe muito bem da minha dificuldade, como foi. E eu tenho provas, tenho meu professor que me ensinou a tocar batera e ele sabe o quanto foi penoso no meu início. Tudo, porque eu não tinha o chamado dom, aquele dom, né, pra tocar. E, de fato, eu tive muita dificuldade. Até que chegou o conhecimento. Até que eu consegui entender o que era o caminho certo pra conseguir evoluir. E até destravar isso não foi fácil, porque não nasci com dom. Eu não vim de uma família de músicos. Eu não vim de uma história musical, assim como você, talvez. Então, essa história de nasceu tocando, não era pra mim. Todo mundo, pessoas diziam também que eu não podia, que eu não ia conseguir. Certo? Além de mim mesmo, além da minha limitação. E eu consegui vencer. E eu me tornei o que me tornei. Tudo aquilo, o que Deus tem feito na minha vida, é... Tudo eu devo a Ele, de fato. E eu posso te afirmar que o dom é Deus. Então, se você, de fato, permitir que Ele faça, te prospere, naquilo que você está se dedicando, se você fizer a sua parte, Ele vai fazer a Dele. E você vai conseguir. Beleza? E eu quero só te mostrar uma coisa, que era algo que eu olhava e eu dizia, nunca vou conseguir. Denis Chambers foi o primeiro a fazer keyáteras no bumbo, que eu vi, né? O primeiro que eu vi fazendo keyáteras. E eu olhava, eu via aquilo e eu falava, eu nunca vou fazer isso. Misericórdia. Não vou, é muito rápido. Hoje eu consigo fazer. Hoje meus alunos fazem. E hoje eu ensino eles na caminhada certa, através do manual do Batera. O manual do Batera consegue fazer você sair do básico para tocar qualquer música na igreja em apenas três meses. Certo? China é sério? Não, já me fala como é que eu faço. Clica aqui embaixo em comentários e deixa o seu comentário e coloca lá CDC e eu vou te responder. Vou te mandar um direct. Mas eu quero te explicar sobre isso. Eu não conseguia fazer. Eu vou te mostrar o que é uma keyátera. Uma keyátera é isso aqui, ó. Aplicada no groove, tá? Em formato com bumbos, chimbal e caixa. Esse movimento rápido eu não conseguia fazer, mas quase nem lento eu conseguia fazer. E eu achei que eu nunca conseguiria. E hoje eu consigo. Vamos lá? Vamos ver se eu consigo? Graças a Deus eu consigo. Porque o dom é Deus. Eu fiz a minha parte, estudei. Estudei a caminhada certa. E agora eu consigo. E você também consegue. Manual do Batera. Um método que veio para tirar você do básico e fazer você tocar qualquer música na igreja de apenas três meses. Quer saber mais sobre isso? Coloca CDC nos comentários e eu vou te chamar no direct. É nóis.